Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Para quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, acompanhe as novidades, ativando as notificações e se mantenha sempre atualizado. E se tiver dúvidas ou sugestões ou feedbacks, não deixe de comentar para que eu possa sempre aprimorar o canal. Hoje eu vou fazer uma apresentação da série Book Off no quesito de limpeza e desengraxantes. Então, vocês podem ver aqui que eu estou com dois desengraxantes na mão, um deles eu vou falar de cada um para vocês entenderem melhor. No caso aqui seria a linha BioDegrazer, que é um desengraxante em spray, de rápida lavagem. Esse caso aqui é para quem, por exemplo, não utiliza a ferramenta de limpeza, aquela que a gente coloca na corrente, que é fazer uma limpeza rápida e também, claro, com eficiência. Então, basta agitar o spray, faz a aplicação, deixa agir por dois minutos e faz a limpeza com a sua escova e lavagem com água. Na versão do Dryer Train, o mesmo princípio base do The Grazer. Qual a diferença? Aqui no caso, você pode utilizar com o disparador ou se você tiver a maquininha de limpeza da sua bike, da corrente, você pode aplicar diretamente na maquininha e fazer a lavagem da sua relação. Ambos os dois, eles são totalmente biodegradáveis, ou seja, não agrede o meio ambiente, não causa sujeira excessiva, não danifica os rolamentos da bike, não danifica o quadro, seja alumínio ou de carbono, né? E também aquela pergunta principal, que é em relação a desengraxante. Esse caso, como não utiliza óleo diesel no seu princípio base, ele não afeta o sistema de freio. Então, porventura, cair um pouco de respingo de sujeira nele, no freio, ou respingo no disco, por exemplo, é só lavar com água que não vai ter nenhum problema na questão da sujeira, tá? Então, os dois aqui estão à disposição para vocês, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Então, para quem tiver interesse aí, vai estar à disposição e envio para todo o Brasil. Se você tiver alguma dúvida sobre o produto, não deixe de comentar aqui com a sua pergunta ou solicitação. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.